Ela me ligou desesperada Dizendo que já tem mais de um mês que tá atrasada Que hoje acordou enjoada Vem, 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 vem Não chora, isso é motivo pra sorrir Foi homem pra fazer, também sou pra assumir Sei que sou novo, sou curto Mas troco tudo isso pelo amor de uma família Se confirmar, bota o meu paredão na ripa Faz um teste de farmácia aí, bebê Se depois tive o caso com você Nem precisa de DNA Garanto que amor não vai voltar Faz um teste de farmácia aí, bebê Se depois tive o caso com você Nem precisa de DNA Covarde eu seria se eu mandasse você abortar E não chora, isso é motivo pra sorrir Foi homem pra fazer, também sou pra assumir Sei que sou novo, sou curtidor Mas troco tudo isso pelo amor de uma família Se confirmar, bota o meu paredão na ripa Faz um teste de farmácia aí, bebê Faz um teste de farmácia aí, bebê Se depois tive o caso com você Nem precisa de DNA Garanto que amor não vai voltar Faz um teste de farmácia aí, bebê Se depois tive o caso com você Nem precisa de DNA Covarde eu seria se eu mudasse você abortar Faz um teste de farmácia aí, bebê Se depois tive o caso com você Se depois tive o caso com você Se inscreva no canal.